Salve galera do canal Bike, Elétrica e companhia, a galerinha que segue nosso grupo no Facebook, galerinha do WhatsApp e a galera que também nos segue através do Instagram, sou o João Baltazar, de Verdiola São Paulo, no vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês galera, quem está de novo aqui com a gente, a Scuder AP5 da Glove, vocês lembram dela? Tem um vídeo aí que ela me caiu de paraquedas aqui para mim fazer um reparo nela, que eu não mexo com esse tipo de veículo, mas uma cliente de cor e o proprietário trouxe ela para mim aqui, eu pensei que era uma bicicleta, eu não sei, cheguei aqui, era uma escuta. Pois bem, ela estava lá da outra vez, estava com o sensor Raul do motor pifado, também estava com os retentores lá, os retentores ressecados, já gasto, tanto que encheu de água, foi lá para com a máquina da VAP e encheu de água e agora ele voltou aqui para fazer um serviço. Antes tinha lá, foi feito lá a troca dos sensores, que eu mandei lá para a Glove, para funcionar lá em São Paulo, para eles trocarem e tinha um monte de mau contato aqui, essa fiação aqui, essa macarronada está aqui. Aí eu acabei tirando alguns mau contato, ficou só dos botões aqui, mais desse do lado de cá, que é farol, seta e buzina, tinha que trocar isso aqui, aí ele não queria trocar na hora, não sei o que, não sei o que e no fim ficou. Agora está com mau contato em quase todos os botões aqui, certo? Então agora ele trouxe de volta e trouxe com mais alguns problemas para mim se cascar aqui, que eu vou mostrar para vocês a seguir aí, ok? Então vamos nessa. Bom galera, não sei se vocês lembram da outra vez que ela veio aqui, como eu já mencionei no início do vídeo, ela estava com problema ali, ó, estava com os sensores halda do motor queimado, tá? Também tinha mais um monte de mau contato com aquela macarronada ali, ó, que eu tive que tirar. Esse punho aqui, esses botões estão tudo com mau contato, tá? Estavam, já estavam, né? Naquela época, esse aqui, por exemplo, não funciona, tá vendo? Essa da buzina não funciona, tá quebrado, só esse aqui que tá funcionando, tá vendo? Esse tá normal, esse tá normal. O acelerador, de vez em quando, dá uma rateada. Então, o certo pelo duvidoso é trocar tudo, né? Porque vai que a gente conserta esse aqui, amanhã depois, como ele falou, que ele mete a máquina VAP aí, ele me estraga, aquele aí, a culpa é minha. Então, vamos trocar tudo, porque fica tudo, tudo novinho. É, também aqui, ó, os sensores, os sensores do freio aqui, ó, ele retirou, porque ele pensou que era aqui, cortaram, cortaram os fios aqui do sensor do freio, em vez de se conectar ali dentro, não, ele pegou, cortou aqui. Mas, ele não fez nada de mais nem mesmo, porque eles já estavam quebrados aqui dentro. Os fios do sensor já estavam quebrados aqui dentro. Então, o que ele fez ali foi só desligar de vez, certo? É, o farol tava com mau contato. É, quando veio aqui, tem um conector aqui, deixa eu pôr aqui pra vocês verem melhor. Ó, vou achar aqui, aqui dá pra ver. Ó, acho que é esse, é esse aqui, esse branquinho aqui, ó, esse fio ligaram ele, conectaram ele, acho que foi nesse conector aqui. É, eu acho que foi nesse conector. Todos, todos os conectores que não prestam, eu deixei ele desligado, eu deixei ele até embrulhado assim, ó. Que não tem serventia, eu deixei ele embrulhado, tá? Então, ele, ele, eles pegaram, ligaram isso aqui. O que aconteceu quando ligaram isso aqui? Isso aqui é do módulo, ele vai pro módulo, queimou isso aqui, ó. Conversou 12 volts, não funcionava nada aqui, certo? É, então agora, ela voltou pra mim, com esse problema aqui, ó. Quer ver o negócio? Tá vendo ali o alarme, né? Vamos lá. Vamos lá, aqui. A bateria tá desligada. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá vendo? Vamos ligar. Parece que tá tudo ok, né? Não tá não, ó. Olha lá. Tá vendo ali, ó. Já fica ligado ali. E aparece aqui esse... Aparece esse ícone aqui, ó. Que eu não sei que raio que é esse. Deixa eu ver se liga mais alguma coisa. É, a parte de painel funciona aqui. Tá vendo? O alarme já fica ligado direto. Não lembro qual é a chave dela. Vou mostrar pra vocês. Certo, então fica ligado direto. Agora tá aqui, ó. O controle remoto dele tá aqui. Certo? Então teria que... Desligar aqui, ó. Ó. Não aciona. Tá vendo, ó. Nenhum dos dois, ó. Ó. Não funciona. Ou seja, esse alarme deve tá bichado. Tá? Então nós vamos dar uma olhadinha aqui. Pra ver o que que tá rolando. Ok? Bom, galera. Então nós vamos dar uma olhadinha nesse alarme aqui de perto. Pra gente ver qual é o B.O. aqui. Bom, tá aqui o alarme. Tá aqui o alarme. Tá aqui o controle. Vamos tentar sonar bem de pertinho. Ó. A luzinha tá acendendo lá. Ó. Nada. Não é dica de nada. Tá? Então esse alarme tá bichado. Se você a gente olhar aqui, ó. Tem até um derretido aqui, ó. Alguma coisa aqueceu aqui dentro e derreteu. Ele é lacrado. Não tem como abrir isso aqui pra olhar. Então. Vamos desligar ele aqui. Esses dois terminais é que vai pro módulo. Certo? Então ele tá... Se a alarme foi pro saco. Aqui eu não sei o que que é isso. Aqui é uma cola que colocaram. Tá vendo? Ele aqueceu e lascou-se. Deixa ele aqui. Tá certo? Tá certo? Bom. É... Agora ela desligou. Tá? A gente... A gente retira... O alarme, ó. Ele desliga, tá vendo? Ele apaga. Então agora... A função chave funciona. Só que... Eu não sei por que cargas d'água. O proprietário arrancou a chave daqui. Diz ele que... Queria sair com a... Com a... Com ela. A mulher não te dá a chave. Ele pegou, foi, arrancou e fez um jump direto aí. Entendeu? Eu não sei qual foi o real motivo aí da... De ele colocar. Tá bom. Eu já achei aqui. Esse aqui é o conector. Esse aqui. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Esse aqui é o conector. É... Do pós-chave. Tá? Da ignição. Olha, esse é de ignição, né? Esse aqui. Aqui tem dois fios. Tem esse verde no meio aqui que não tá ligado em nada. E aqui de cada lado desse verde tem um vermelho. Tem um vermelho com... Todo vermelho. E um vermelho com lista amarela. Certo? Aqui, ó. Tá um vermelho. Tá? Que ele vem pra esse conector aqui, ó. Vem pra esse conector aqui. Certo? E tem um outro vermelho. Cadê ele? Onde é que ele tá? Esse aqui. São dois vermelhos. Tá? São dois vermelhos. É um vermelho com lista amarela e um vermelho vermelho. Eu coloquei aqui um interruptor pra ver se ele funciona. Tinha um monte de curto-circuito. Ele não tava funcionando. Essa parte aqui, daqui pra baixo, não tava funcionando. Ou seja, nesse conector daqui pra lá não tava funcionando nada. Certo? Então, seriam esses dois vermelhos aqui que vão aqui nesse conector. Esse vermelho não tava funcionando. Depois eu vou falar porque que era. Tá vendo? Botei um interruptorzinho aqui. Vamos ver se vai ligar. Ligou, galera. Ligou. Tá tudo ligadinho. Olha lá. Não tem nenhum ícone aceso aqui. Tá? Porque quando tem ícone aceso aqui. Ele... É... Significa que tem algum B.O. aí. Tá vendo? Deixa eu ver se dá pra ver algum daí. Olha lá. Olhando aqui assim... Não, não dá. Não dá pra ver. Tá? Vamos ver o farol se acende. Olha lá. O farol tá acendendo. Mas tá com mal contato. Tem hora que ele não acende, ó. Se eu mexer ali no conector dele, não acende. Ó. Seta. Olha lá. Tá vendo uma acende piscando ali, ó. Aquela de lá, ó. Tá vendo? Olha lá. Vamos ver essa daqui. Olha lá. Piscando. Ali atrás também, ó. Vamos ver aquela de lá. Ó. Lá na frente também, ó. Vamos ver o farol. O farol tá ok. Olha lá. Estou clareando lá, ó. Vendo? Lanterna traseira também tá ok. Eu não sei se ele tem luz de freio, esse... Esse farol aqui. Deixa eu ver se muda alguma coisa. Acho que não. Acho que não tem luz de freio, não. O brake light. Não. Só lanterna mesmo, galera. Tá certo? Desligar o farol. Prontinho. Então, galera, ela veio pra mim com esses B.O. aí, tá? Aqui. O que que eu observei aqui? Eu não sei o que que fizeram com ela. Bom, a questão do alarme, dele tá ligando direto. Esse alarme, ele tá em curto, tá? Esse alarme, ele tá em curto, tá? Alguma coisa... Alguma coisa causou aí um curto nele. Se eu olhar aqui de baixo, você vai ver que tá até derritidinho aqui, ó. Alguma coisa aqueceu aqui dentro e causou isso aqui, ó. Esse aqui, sem jeito. Não tem nem como abrir ele sem quebrar. É tudo colado isso aqui, ó. Então, esse aqui já foi. Agora eu vou te mostrar outro detalhe aqui. Depois eu volto pra parte elétrica de novo. Ó, isso aqui são as pastilhas do freio traseiro, ó. Então, toda lascada aqui, ó. Certo? O freio traseiro, eu não sei da outra vez que, acho que trocaram essa pastilha aqui. O cara espanou um dos parafusos que prende as pastilhas. Um dos parafusos Allen. Um deles, ele espanou. E quando botei a chave, a chave girou sozinha lá. Eu tive que arrancar ele na furadeira. Tá certo? Então, eu já vou ter que conseguir um outro parafuso desse aí. Ou algum parafuso que dê pra... Com a mesma rosca que dê pra gente fazer um desse aqui. Pra colocar de volta lá. Apesar que é o seguinte. Eu não sei... Eu não sei... As reais condições daquele freio ali, tá? Tá certo? Tá, eu tirei ele. Pra tirar, poder tirar aí a... Tirar aquela... As pastilhas. Eu observei, ó. Que tem uns... Dessas borrachinhas aqui dentro, ó. Que tá rasgada. E parece que tá saindo óleo pelo pistão ali, ó. Tem dois pistões aqui, ó. Que empurra a pastilha. Parece que tá saindo óleo de um deles. Então, eu acho que o retentor dele tá lascado. Acho que é por isso que ela agarrou aí. Agora, eu não sei se tem reparo pra isso ou se isso aí só novo. Só uma pinça dessa aí nova, entendeu? Aparentemente, não tem óleo aí. É o que tá... Acho que foi o que agarrou a pinça. Eu não tenho muita intimidade com esse tipo de freio, não. Tá? Então... Eu acho que... Não sei. Eu vou perguntar pros colegas que trabalham com isso. É o que que faz nesses casos aí, entendeu? Deixa eu mostrar o da frente. Ó, esse aqui tá praticamente a mesma coisa. Tá agarrado ali, ó. As pastilhas tão agarradas lá, ó. Tá vendo lá, ó. Elas tão agarradas no freio. Eu não consegui tirar esse parafuso aqui. Eu coloquei desengripante nele pra ver se ele solta. Que eu quebrei uma chave aqui. Eu tô com medo dele quebrar aqui dentro. Ou então me espanar aqui a cabeça. Aí ninguém tirar mais ele daí. Tá? Então, eu vou tentar tirar. Aparentemente, tá vendo? Tem umas borrachas aqui que parece que tá comida. Aqui, ó. Tá vendo essa borracha aqui, ó. Parece que tá comida. Aí eu não sei se tem reparo pra isso. Quem conserta isso. Como eu disse, eu não tenho muita intimidade. Olha lá. As pastilhas tão prendendo lá. E isso é ruim porque pode destemperar aqui o disco de freio. Ou dar um estrago nele. Então, eu coloquei o desengripante. Vou tentar tirar ele pra ver a situação que ele tá. Tá certo? Mas, em todo caso, eu já tô vendo o preço disso aqui novo também. Bom, viu, Ricardo? Agora vamos ao... Ao tchan da coisa. Olha, eu tava olhando aqui. Esse aqui é o antigo do sensor do freio que tá aqui ainda. Os dois tão aqui. Tão desligado. Ó. Tá vendo aqui, ó. Parece que mergulharam ela na lama. Pelo que tá aqui, ó. 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 Tudo isso aí é lama seca. Ó. Lá embaixo, ó. Ó. Ali, ó. Olha lá como tá isso aqui, ó. Todos os conectores aqui estão comprometidos. Todos. Ó. Aqui também, ó. Parece que enfiaram ela na lama. Não sei o que aconteceu aí. Tá certo? Então, o que que causou aí a... Causou aí a queima do... Do alarme. Tá vendo esses três fios aqui, ó. Que são as fases do motor. Ó. Eu não sei por que estão cortados aqui, ó. Os três, ó. Aqui tá aparecendo cobre aqui, ó. Aqui também. Tá vendo esse fio aqui, amarelo? Ó. Tá vendo? Essa marquinha aí. Ele tava colado nesse aqui, ó. Tá? Tava colado nesse aqui. Esse aqui... Esse aqui... Esse aqui... Ele pode... Ele pode atrapalhar... Ele é da ignição. Ele faz ela ligar. Tá vendo? Tem um fuzil, ó. Ele é do pôr-chave. Certo? Então, o que acontece? Se o alarme... O alarme que tá ligado na mesma fase... Do pôr-chave... Alimentando isso aqui com corrente alternada... Ele joga uma sobrecarga pra cá... E vem parar aqui, ó. Tá? Daqui, ó. Ele encostando aqui, ó. Ele joga uma sobrecarga por aqui... Que vem parar aqui, ó. Nesses dois terminais aqui, ó. Ou nesse ou nesse. Que são... Essa aqui é as funções do alarme... É a alimentação do alarme. Aí, o que aconteceu? Deu uma sobrecarga no alarme... Mandou ele pro Beleléu. Tá? Então, amanhã... Eu vou desmontar isso aqui tudo, seu... Seu Ricardo. Vou tirar esse chicote daqui... Vou ver o que que eu... Como é que... Como é que tá essa... Essa macarronada aqui... Como é que tão esses conectores... Ver se... Se tão... A situação deles... Esse aqui, ó. Esse aqui do farol... Tá com mau contato... Tá? Tá com... Ele tá falhando... Não tá legal... Não sei se é os pinos... Se é o fio... Preciso dar uma olhada... É... Com mais... É... Nele, assim... Pra poder saber... Esse aqui, ó. Pra poder saber qual que é qual aqui... Tá? O que... O que tá bom e o que tá ruim... Tá? Pra gente poder... Começar a fazer o serviço nela... Tá certo? Então amanhã... Já vou desmontar... Já passo pro senhor... O estrago só não foi pior... Seu Ricardo... Porque... Eu tirei isso aqui lá de baixo... E colei aqui em cima... Esse aqui também, ó... Se não teria sido um estrago pior... Tá? Porque... Com um monte de... De lama... Terra que tem ali... Era pra ter entrado água aí também... Tá? Então... Vamos ver... Vamos ver amanhã... É... Como é que... Vamos fazer isso... Ó... Esse aqui, ó... Ele tava quebrado aqui... Tá? Aí eu botei um reforço por dentro... Tá? Botei um reforço por dentro... Aqui também... Já aproveitei e coloquei também... Aqui tem um fio... Por dentro... Eu botei um fio rígido... Dois e meio... Ele tá daqui até aqui... Aí mandei... Isolei ele com fita comum... Pra segurar no lugar... E mandei fita de alta fusão, ó... Agora tá... Legal aqui, ó... Tá vendo? Tá vendo? Ó... Certo? Vai durar um pouquinho mais aí... Porque também esse negócio aí tá... O peso daí é meio salgadinho... Não vai a pena... É... Se der pra conservar... Por enquanto é melhor... Tá bom? Então isso aí já... Tá mais ou menos resolvido... Bom, galera... O que vocês estão vendo aqui... É a disputa... É... Aquela... Sujeira que tinha aqui... Eu já limpei tudo... Já dei um trato aqui... Aqui por dentro... Tirei isso aqui tudo... Pra poder... Dar uma limpada... Coloquei de volta... Agora estão esperando chegar aqui o... O alarme... Pra colocar... Instalar o alarme aqui... É... Essa macarronada aqui... Já foi tudo revisada... Tudo certinho... Tá tudo... Tudo ok... Tá? Aqui o cabo do... Cabo do... Cabo do... Sensor... Tá aqui... O... A caixinha... Das fases do motor... Tá aqui debaixo... Devidamente colocada aqui... Já foi... Refeito... Toda aquelas emendas... Porca que o cara fez aqui... O... O... O tal do técnico lá que mexeu, né... Diz que é técnico... Fez uma... Emenda porca aqui... Aqui tá o fio do alarme... Tá o fio do alarme... Tá aqui... O fio do alarme tá aqui... Esperou chegar o alarme novo... Pra colocar... Tá... E aqui tá o... Tá a caixa de contato... Tanto do cabo de força... Como das fases do motor... Tá tudo ligadinho aqui... Tudo certinho... Eu já... Eu coloquei aqui a... A ignição nova aqui, ó... Tinha perdido essa parte aqui... Tinha estragado, né... Aí eu coloquei uma nova... Já fiz a ligação aqui... Botei outro conector... Já conectei lá... Agora vamos esperar... Só chegar aí o... É... Chegar o... As peças que eu... Encomendei, né... Que é... É o alarme... É... Essas... O acelerador... Essa chave aqui, ó... Os sensores... Sensores do freio... Tá certo? É... Os parafusos ali... E... As pastilhas... Do freio aqui... Pra montar isso de volta no lugar... E botar ela pra rodar... Tá certo? A parte elétrica não tava... O alarme tava travando tudo... Já... Já conversava ligado, né... A... A chave também não... Não respondia... Tava tudo em curto, ó... Agora tá... Tudo beleza... Certo? Então é só chegar... Falta chegar só as peças... Que tá parado no correio... O correio resolveu sacanear... Deve chegar amanhã... Aí já... Monta no lugar e bota pra rodar... Beleza, galera? Vamos esperar... Vamos esperar as peças chegar... Pra gente continuar mais um passo aqui... Salve, galera! Galerinha, chegou aqui a... As peças... Que eu comprei pra... Pra scooter... Pra... Pra Cinticoco... E... Acabaram de entregar aqui... Era pra ter entregue na quinta-feira passada... Mas... Correio deu... Tá com problema lá de pessoal... É... O fluxo de entrega muito alto e... Não deu tempo... Era pra ter entregue na sexta... Não deu tempo também... Aí... Acabaram de me entregar aqui... Hoje é segunda-feira... Acabaram de fazer a entrega... Ok? Entrega depois das seis da tarde... Ainda bem, né? Vamos ver... Agora vamos conferir... Veio bem fechado... Aqui tá... Declaração de conteúdo... Eu vou dar uma olhada... Eu anoto... Não sei o que é isso aqui... Declaração de conteúdo... Tá? Veio bem fechadinho aqui tudo... Agora vamos... Vamos abrir essa caixa... Pra ver... Conferir... O que veio dentro aqui... Certo? É... Isso aqui tem... Aqui tem as... Pastilhas de freio... Tem os... Acelerador... Tem a... A chave de farol... Seta... Esse negócio todo... É... Sensor de freio... E acho que tem uns parafusos... Os parafusos da carenagem... Certo? A caixinha também tá íntegra... Um pouquinho rasgadinha aqui... Mas é normal... Certo? Então vamos... Abri-la... Vamos conferir o que veio dentro... Tudo bem embaladinho... Tudo bem embaladinho... Isso aqui é o acelerador... Tá? O acelerador e o punho... Isso aqui... É a chave... É a chave... A chave do farol... Seta... E buzina... Ah... Isso aqui é o alarme... Alarme novo com controle remoto... Isso aqui... É a buzina... Que queimou também... Tava queimada... Isso aqui... O que que é isso? Ah... Os sensores de freio... São sensores de freio... Ele corta o motor... Quando... Quando você aciona o freio... Ele corta o motor... Isso aqui são as pastilhas... Devem ter dois pares de pastilha aqui... Exatamente... Dois pares... Certo? Aparentemente são iguais... As que estavam lá... Isso aqui... Cadê? Isso aqui são os parafusos da carenagem... São acho que meia dúzia de parafusos aqui... O cara que... Diz que é técnico lá... Que mexeu na... Mexeu na... Na spouter antes... Antes de trazer para mim... É... Fez preservada... Bom... Aqui o alarme... Veio dois controle remoto... Não sei se eles estão com... É... Estão com pilha os dois... Estão com pilha os dois... Com bateria... Quer dizer... É igual o meu... É... O da Souza... Certo? Então é isso galera... Agora... Nós vamos montar esse negócio de volta no lugar... E vamos ver se... Está tudo ok... Aqui o alarme... Está vendo? O que estava lá está derretido aqui atrás... É isso... Certo? Então vamos montar lá... Para a gente botar essa spouter para rodar... Beleza galera? Bom galera... As peças estão tudo certinhas... Vocês já viram... Agora é só montar lá no lugar... Tá? E... Esqueci de... Falar para vocês... É... Eu comprei essas peças aqui... É... A Fly Electrics... É lá em São Paulo... Essa empresa aqui... Tá? O... Pessoal bem atencioso lá... Veio tudo certinho... Fiz o... Fiz o... A compra... É... Através do WhatsApp... Né? Chamei eles pelo WhatsApp lá... Que estão num grupo nosso aí... E... Conversei com o rapaz lá... Tudo... Ele separou... Conferiu... Me mandou foto das peças... Medindo aqui o... Principalmente... Isso aqui ó... Principalmente as pastilhas... Para medir aqui a distância entre os furos aqui... Medir o comprimento... A largura aqui... Tudo certinho... Para mim poder... É... Efetivar a compra... Tá? Gostei muito do atendimento deles... Eu recomendo... Tá bom galera? Então tá aí... Fly Electrics... Tá? Tá lá em São Paulo... Beleza? É... Eu fechei com eles... Acho que foi no sábado... Na segunda-feira cedinha... Eles já... Já postaram no correio... Tranquilo? Então agora vamos lá para... Montar esse... Essas peças lá no... Na scooter lá... Bom galera... Aqui está colocada aqui a... A nova chave de... Controle farol... Seta... Guzina... Tá? Já foi colocado... Punho novo também... Manopla nova... Certo? Aqui já está o acelerador novo... Aqui... Chave 3 velocidade... Guzina... Certo? Os sensores de freio... Já foram colocados aqui também... Do lado de cá também... Então aqui já está tudo nos treinos... Só deu um pequeno probleminha aqui... Aqui... No cabo... No cabo ali da... Da chave de 3 velocidade... Tá? Da chave de... Da chave do farol... Seta e buzina... Do lado esquerdo... Aí complicou... Por quê? Porque... Aqui... Esse aqui é o conector original... Que veio nela... É um conector fêmea... Esse vermelho... E esse branco é um conector macho... Tá? Tem aquele espetinho... Só que... O cabo que veio aqui... Ó... Era macho... E não tinha como... Fazer a ligação... Então aqui... Foi feito... O seguinte... Eu cortei os terminais... Cortei o terminais... Cortei aqui... Cortei aqui os fios aqui no conector... É... Soldei aqui cada um deles... Tá? E isolei... Bom... Vamos lá... É... Aqui tem o... O preto... Vermelho... E... Verde... Esses três fios aqui... Tá vendo? Verde com verde... Vermelho com vermelho... E preto com preto... Esses três fios aqui... São os da seta... Tá? Seta direita... Seta esquerda... Aqui no meio... Aqui no meio... Tem o marrom... Tá vendo? Aqui ó... E do outro lado tem o azul... Aqui ele aqui... Esse aqui... Tem o azul... Então... Azul do lado... Do lado... E marrom do outro... Esse azul aqui... Esses dois... Tá? Ligado no marrom e no azul... Do conector... São do farol... Tá? Aí fica sobrando aqui de baixo... O amarelo... E o branco... Tá? Que são ligados nesses dois amarelos aqui... Que é o da buzina... Então aqui deu tudo certinho aqui... Vamos lá... Aqui é o original... Tá vendo? Eu tô olhando o conector aqui ó... Aqui por trás aqui ó... Tá? Então... Do lado direito... Esquerdo tá o preto... Vermelho no meio... E verde do lado direito... São dois setas... Tá? Lá... Veio assim ó... Azul aqui... Marrom no meio... E... O azul aqui... Então... Esse azul aqui... Ele jampiava... Nesse azul daqui... Tá? Ou esse aqui... Saia pra esse... Sei lá... Então jampiava pra esse aqui... E aqui de baixo... Tem o amarelo... E o branco... No meio aqui... Tava vazio... Tá? Então o que foi que eu fiz... Piquei o alicate lá... É... Esse azul aqui... Ele tá... Desligado... Não tem... Não tem utilidade... E liguei... O farol aqui no azul... E no amarelo aqui... E tá funcionando... Ok? Então foi assim que eu resolvi o problema... E agora tá... Tudo nos trinques... Ok? Vamos lá dar uma olhadinha... Vamos ligar aqui... Mas tá ligando no controle... E tá ligando na... Na chave... Prontinho... Quando veio pra cá... Aqui aparecia aquela eco, né? Eco é... Energy... É... Controller... É... United... Ou seja... Unidade de... Controladora de energia... Tava com problema ali... Tava em curto ali... O cara... O cara que mexeu aí... Saiu emendando o fio... A torta direita... Cortou o fio que não devia... E emendou... Bom... Ó... Aqui tá o... Buzina... Ele é bem barulhento... Eu tenho certeza que eu vou... Lá também... Vai se encontrar aí... Nós vamos fazer muita coisa junto... Aqui a seta... Deixa eu botar aqui... Ele trouxe uma farinha de chai... E aí... Muito gostosa... É... Eu também pela Alexandrina a farinha... Porque ela gosta mais... Seta pra direita... E... Quero ver muitas coisas aí... Seta pra esquerda... Que a gente tá precisando de um incentivo... Atrás é a mesma coisa... Aqui o farol... Ah... O universo com o BOL... Você tá no BOL do sul... Nossa... O BOL do sul... Ficou joia... Agora... Lá atrás... Tem a luz de freio... Quando todos... Todos já 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 falam... O BOL do sul... A gente não consegue... Descansar... A gente... A gente... A gente... Quando liga o farol... O BOL... Eu nunca digo não... Né... Mas assim... No momento... O sul seria muito legal... Eu tenho vontade de conhecer o João... Na tarde... Né... No ramo... Estranho que não tá acendendo esse negócio... Eles fazem um trabalho de liga... Quem não conhece... Né... Tá um burboeiro... Eles têm um trabalho maravilhoso... É... Tem algum... Tem algum problema aqui... Não tá... Talvez seja aquele fio azul lá... Eu vou ter que jumpar ele de novo... É... Aquele fio azul lá... Que eu deixei desligado... Ele deve alimentar... Essa... Lanterna aqui... Lanterna traseira... Acho que é isso... Então eu vou ter que ativar ele outra vez... Certo... Então... Ficou essa... Esse BOL pra resolver aqui... Mas o resto... Tá tudo funcionando... Tá funcionando... Coisas maravilhosas... Que já tem pra mim... E através dos vídeos... Quero ter que ter feito pra vocês também... Velocidade 1... Velocidade 1... Daí 5 km por hora... Na 3... Ela vai... Aos 55 km por hora... Tá... Então agora eu vou ativar aquele... Aquele fio azul lá... Que eu deixei fora... Que é o da lanterna traseira... Eu não tinha observado isso... Daqui a pouco eu retorno... Galera... Já desconectei aqui... É esse fiozinho azul aqui... Esses dois aqui... Ele sai de lá... Daquele ali... Ele que tá aí... Deixa eu ver... Tá vendo aqui... Tá vendo... Esse aqui... Sai o bypass dali... Olha lá... E junta com esse outro... Do lado de cá... Ele é o que liga ali... A lanterna traseira... Tá... Então agora... Vamos... Dar um pingo de solda... E vamos isolar isso aí... E encerrou o assunto... E já pode guardar... Essa macarronada toda aqui... E botar ela pra rodar... Beleza... Então... Daqui a pouco eu volto com vocês... Soldadinho... E mostrando pra vocês... Como é que ficou... Bom galera... Já fiz a... Já soldei os fios aqui... Já isolei... Agora nós vamos conectar aqui... Pronto... Agora vamos conectar o outro aqui... E vamos lá ver... Se está tudo certo... Prontinho... Tá aí... Agora vamos ligar a chave... Vamos lá ver... E pôr o celular pra carregar... Tá acabando a bateria... Ligou... Agora vamos ligar o farol... O farol ligou... Agora vamos ver... Se está acesinho aqui atrás... Tá aceso... Tá vendo... Vamos ver se funciona o brake light... Tá... Brake light tá ok... É isso aí galera... Aqui já está resolvido... Agora... É só fechar aquilo ali... E... Fazer o test drive... Tá bom... Vou botar o celular pra carregar aqui... Que a pouco eu retorno... Bom galera... Está aqui ó... Já está concluído o serviço aqui... Já deu um... Deu um rolê com ela... Só abri ali... Para fazer um ajuste... No cabo ali... Que estava muito esticado... Agora eu vou botar essa macarronada... Para dentro outra vez... E fechar... De novo... Aí avisar o dono... O freio aqui... Ele está... Ele está baixo... Está vendo... Mas está pegando... Ele está freando... Tá... Eu botei um pouco mais de fluido aqui... Está pegando... Esse aqui... Ele está bem... Bem em cima... Ó... Só triscar e para... Se triscar... Só o da frente... É perigo ele capotar... Talvez tenha que dar uma sangrada nele... Não sei... Agora esse aqui não... Esse aqui já... Já deu o que tinha que dar aqui... Já... Coloquei o fluido... Ele está... Está freando legal... É... Freia... Freia não é aquela freada dura aqui... Freia já... A roda canta pneu... Não... Ele freia normal... Mas... Está de boa... Tá... O resto está tudo funcionando... Agora eu vou... Fechar essa macarronada... Daí daqui a pouco a gente volta para... É... Ver as funções dela... Como é que está... Certo? Agora... Vamos montar aí... Ó... Botar esse... Essa fiação para dentro... E fechar isso aí... E... Ver como é que está funcionando... Para ver se está tudo... Nos conformes aí... Legal? É... Aqui... Tem uns conectores aqui... Que não estão em uso... Esse aqui foi o... Onde eu liguei os novos aqui... Onde eu liguei os novos aqui... Eles não estão em uso... É... Tem uns que não estão em uso... Que no caso... São esses daqui... Ó... Esses daqui... E mais um outro por aqui... Cadê ele? É que ele foi... Ele some de uma hora para a outra... Acho que é esse aqui... Ó... Esse aqui não está em uso... Está em desuso... Então... Esses... Esses... Conectores aqui... A gente não deve... É... Já isolei ele... Ó... Pra ninguém fuçar aqui... E vir fazer caco... Ó... Esse aqui também... Esse aqui era o da... Esse aqui era o da ignição... O da ignição está aqui... Ó... Tá... Botei um conector novo aqui... Tudo... Então está aí... Tá... Os que não estão em uso... Está tudo... Está tudo com... Fita isolante... Para nenhum esperto chegar aqui e mexer... Tá... Então vamos botar isso aqui para dentro... Tá... Aqui é o do... Do... Carregador de bateria... Tomar do carregador aqui... Aqui tem uma... Aqui tem um conector aqui também... De cada lado... Botei um... Fite isolante para poder não... Não dar... Não fechar curto... Então agora nós vamos enfiar isso aqui para dentro... Certo... Vamos que vamos... Vamos nessa... Deixa eu pegar isso aqui... Botar para cá... Isso aqui vem aqui... O alarme ficou bem alojadinho aqui... A questão é que a gente arruma legal... Aí o... O proprietário... Não sei quem é que usa isso aqui... Ele vai lenhar isso aqui na lama... Galera... Aí... Já viu né... O estrago que vai dar... Bom... Aqui já está... Isso aqui é a antena do alarme... Eu vou deixar ela bem aqui na frente... Certo... Deixa eu pegar ela aqui na frente... Aqui é a antena dos fios... Deixa eu ver isso aqui... É isso aí que tem que vir para cá... Fica bem aqui na frente para... Acionar fácil... Em qualquer lugar... Vou botar ele aqui... E aqui vai ficar legal... Certo... Então agora é só... Botar o... Botar esse... Treco aqui... Encaixar aqui embaixo primeiro... E... Tem que encaixá-lo aqui... Agora... Tem que dobrar aqui... E encaixar aqui... E pronto... Já está no seu devido lugar... Agora vamos botar o parafuso... Parafuso... Parafuso aqui em cima primeiro... Vai colocar mais os parafusos aqui debaixo... Que o... Pessoa que mexeu aqui antes de mim aí... É... Entendido... Além de botar tudo em curto... Acabou perdendo os parafusos também... E pronto... Agora mais um aqui... E vamos... Prendê-la... Já dei uma... Uma andada com ela... Depois que eu... Fiz a... A instalação aqui da... Das peças novas... E está... Respondendo perfeitamente bem... Eu só não... Andei muito... Com ela... Mas... Por causa do... Está sem o retrovisor... Eu não gosto de andar com isto aqui na rua sem retrovisor... Mas... Eu andei aqui nas imediações e... Aparentemente está ok... Não deu para... Sentir... Ela anda bem viu galera... Ela passa dos 50 por hora... Na velocidade... Na... No modo de potência 3... Prontinho galera... Aqui ó... Tomado de carregar a bateria... Mas eu prefiro carregar por aqui ó... Certo... Então os... Macarrones... Tá aí... Agora vamos testá-la... Vamos ver se está tudo certinho... Para ver se está... Tem nenhum... Tem nenhum problema aí... Beleza? Bom galera... Agora vamos ligar... Na chave aqui... 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 O... O miolo aqui é novo também... Vamos ligar... Vamos ver o que que vai rolar... Já acendeu... O painel está aceso... Vocês lembram que quando... Chegou tinha um probleminha aqui... Deixa eu pegar para vocês... Mostrar para vocês... Estão lembrado? Quando chegou... É... É só... É só conectar o cabo da bateria lá... É... O alarme já ligava direto aqui... Aí... E aparecia aqui um... Um ícone... Eco... Deixa eu desligar aqui... Vê se ele aparece... Esse ícone aqui ó... Ele ligava... Dizendo que tinha alguma coisa em curto aí... Realmente... Tinha um... Um fio em curto ali... Que eu acho que esse fio que queimou... Queimou o alarme... Não deixava nada funcionar aí... Tá? Já foi solucionado... Achei lá o curto... Já coloquei... Já fiz a isolação... Divida a isolação... Então... Já está tudo ok... Certo? Então... Como eu disse... Está tudo ok... Então... Então agora nós vamos... É... Ligar... Desligar na chave... E vamos ligar no controle... Aqui está o controle... Tá? É igual da minha... Igualzinho da minha... O bicicleta é igualzinho... Cadê ele? Tá ali... Pô... Pega ele... Esse... Esse... Cadeado aqui fechado... É... O alarme... Ligando aqui ó... Tá ligado o alarme... Se eu mexer nela... Tentar andar... Ela vai disparar... E vai travar a rota... Travar tudo... Esse aqui... Cadeado aberto... É para desligar o alarme... Pronto... Desligou o alarme... E esse raio aqui... É para ligar ela... Tem que apertar duas vezes... Uma... Ó... É diferente da minha... É... Não foi... Eita... É assim... Deixa eu desligar... É... É... É duas seguidas... Desliga... Ligou... Tá... Todas as funções estão ok... Agora nós vamos ligar aqui o... A buzina... Buzina... Botão do lado esquerdo... Buzina... Botão do lado direito... Agora... É... Seta... Ó... Farol primeiro... Deixa eu apagar a luz aqui... Melhorou muita coisa... Mas vamos lá... Deixa eu ver aqui... Vamos ver o farol... Opa... Não foi nada... O farol está lá... Ó... Bom... Vamos ver aqui primeiro... Os ícones... Vamos ver os ícones aqui... Vamos ver os ícones aqui agora... Vamos lá... Primeiro o farol, focaliza, e não quer focalizar, aí, o farol acendeu, o farol lá, ó, tá vendo? Agora a seta para o lado direito, olha lá, a setinha piscando ali do lado, agora a seta para o lado esquerdo, aqui é focalizar, aí, direito, esquerdo, agora eu vou pôr a câmera, devolver a câmera para o tripé, para a gente ver a seta pela frente e por trás, legal? Vamos lá. Agora nós vamos ver a seta pela frente, farol e seta. Parol, seta para a esquerda, seta para a direita, certo? Usina, usina do lado para o esquerdo, usina do lado direito, ok? Agora nós vamos ver por trás. Bom, agora eu vou ligar o farol, e vou acender a lanterna traseira, nós vamos ver, é, brake light e seta direita e esquerda. Aí, lanterna traseira acesa, ok? Brake light funcionando, agora a seta direita e a seta esquerda. Ok, agora vocês vão perguntar se está andando, está andando sim galera, está andando sim. Vou até o painel, vou mostrar a mesma coisa para vocês lá. Ó, vocês estão vendo aqui ó, que tem um umzinho aqui ó, isso aqui é a, o modo de potência 1, tá? Agora eu vou variar aqui na chave, botando 2, ó, 2 e o 3. 2, 1. Aqui no modo 1, ela chega mais ou menos a 35 km por hora, tá? No modo 2, chega aí a uns 45, e no modo 3 a uns 55, por aí assim, tá? Então, esses são os modos, os 3 modos de potência do motor, certo? Então, aqui está tudo certinho galera, já está montadinho aqui, agora é só avisar o dono. O freio dianteiro está tinindo, tá? O traseiro está um pouco mais baixo, mas está funcionando perfeitamente bem. Eu coloquei mais fluido aqui, né? Então, ele está funcionando perfeitamente bem. Ok? Então, vamos que vamos. Bom galera, tive aqui o problema dessa pinça aqui, que deu pau, acho que a pessoa que mexeu antes de mim aqui, eu acho que ele foi trocar a pastilha, deve ter espanou o parafuso Allen e não consegui tirar inteiro, tive que tirar com a broca. Tá? E essa pinça aqui é difícil achar, só na glove que tem. Aí, o parafuso também não consegui achar em lugar nenhum, disseram que o da CG 125 servia aqui, procurei e não achei. No fim, eu tive que tornear um parafuso, peguei um parafuso comum, torneei ele, aí coloquei, deixei a cabeça dele para fora do lado de lá, como para que isso aqui? Vamos supor que eu rosquei ele aqui e a cabeça foi para fora. Tem o disco, a cabeça pegada no disco, não deu. Resumindo, eu tive que cortar a cabeça e fazer uma fenda nela para poder rosquear com fenda, mas ficou bom. Ficou boa, está de bom tamanho aqui, pelo menos ele não vai ter que trocar essa pinça agora, mas é um gasto que ele precisa se programar para fazer. Ok? Então, essa é a pinça do freio traseiro. Aqui é a pinça do freio dianteiro, certo? De tanto encheio de terra aqui, está vendo esse ferrinho ali? Isso é a mola. Do lado de cá e do lado de lá, gastou a ponta da mola. Gastou a ponta da mola e essa mola eu não achei para comprar em lugar nenhum. Então, é uma coisa que é complicado essas coisas. Não achei para comprar em lugar nenhum essa mola aí. Então, é uma coisa que vai ter que, logo logo vai ter que trocar essa pinça aí. E o único lugar que eu achei uma mola parecida com essa aí, estava no Mercado Livre, tinha dois anúncios. Um estava mil e cacetada, eu até perguntei se é uma mola só ou se é uma caixa fechada, né? E outra estava cento e cacetada cada uma. E fica fora de mão, né? Uma pinça dessa aí, completa, está custando acho que 380, 400 conto. Pagar cento e pouco numa mola, é melhor comprar uma pinça nova. E o que vai ter que trocar logo logo é os o-ring aqui, ó. Aqui, aqui, os do pistão também. Tem dois pistões aí. Da frente como de trás, vai ter que trocar esses o-ring aí. Tá certo? Então, é isso aí, galera. Aqui já, praticamente, só vão dar uma limpadinha nela para devolver e vão encerrar por aqui, beleza? Bom, galera, tá aí a Glove P5 já está pronta. Já foi feito aí o serviço que era para ser feito. Essa aqui, o certo seria pegar ela, desmontar ela todinha, dar uma lixada boa nesse quadro aí, pegar um fundo, um primer, e depois efetuar uma pintura completa desse quadro aí, que do lado de lá está bem enferrujado, tá? Teria que montar esse, tirar amortecedor, ver se estão bons ainda, fazer um, dar uma geral nela, né? Dar um pretinho nesses pneus aí, lavar, lavar, deixar ela limpinha. Enquanto pinta o quadro, dar um trato nela, meter um pretinho nessas carenages, tudo certinho aí. Tá vendo como é que está aqui, ó? Tudo descascado. Aqui também, ó. Descascado. Ah, então eu teria que dar uma geral nela aí. Guidon também, então, dar um trato nele. Certo? Eu teria que fazer uma geral nela. Mas ela está andando. Está andando razoavelmente bem, tá? Os três, essas pinças aí, logo, logo vão ter que trocar elas também. Já é bem antiga, tá certo? Vou dar uma volta rápida com ela, só para experimentar. Mas não foi muito longe porque essa aqui é uma P5 da Glove, né? É uma scooter. Ela é considerada ciclomotor. Por quê? Porque além dela passar de 32 km por hora, a distância entre os eixos é mais de 1,30m. Em torno de 1,5m dali, daquele eixo ali, ó, até esse eixo aqui, ó. Ela, além de passar de 32 km por hora, esse motor dela, eu não sei qual é a potência dele. Tá? O módulo pode dizer que é 300 watts, mas duvido que esse motor tenha 300 watts só. Deve ser no mínimo 1.000 watts. Até aí tudo bem. Mas a velocidade máxima dele não é controlada. A velocidade máxima dele, dela, na 1, passa em torno de 35. Na 2, em torno de 45, 45. Na 3, no nível 3 de potência, é em torno de 55 watts. Então, ela passa até de... Só pela velocidade, ela já sobe para a categoria de moto, né? Porque é ciclomotor. O ciclomotor é até 50 km por hora. Entendeu? Então, essa aqui já está na corda bamba. Tá certo? Isso eu vi agora à tarde. Aí eu dei um gás nela na avenida ali. Peguei a avenida livre, não tem ninguém lá. E dei um gás nela. Então, o que acontece? Se eu for pego pela fiscalização, pela PM, ou pela fiscalização do Departamento Municipal de Trânsito, eles vão me pedir a documentação dela, tá? A documentação dela, como essa aqui, ela está em circulação antes de 1º de julho desse ano, 2023, então ela tem uma anistia aí de 1º de novembro passado até 31 de dezembro de 2025 para regularizar a situação, tá? Quando passar desse prazo aí, se não regularizar, você sai em via pública, pegou fiscal, é CRAW. Certo? Então, a fiscalização, ele vai me orientar a providenciar o licenciamento dela, porque... e o emplacamento, né? Porque ela requer isso aí, certo? Mas, como ela está em circulação antes de 1º de julho, tá? Então, eu tenho... Eu, não, o dono, né? Teria até 31 de dezembro de 2025 para poder regularizar ela, certo? Eles não vão fazer nada quanto a isso. Vão dar uma advertência aí, definir, tá? O que que vai acontecer? Ele vai me pedir habilitação, coisa que eu não tenho, tá? Nem de carro eu tenho mais, porque... Desde o ano 2000 que eu não dirijo, eu não achei... achei por bem não renovar mais a minha carta. E se eu for renovar agora, tem que fazer tudo de novo, eu não tô com saco para isso. Então, eu não tenho habilitação para moto, nem a tal da ACC, certo? Então, o que vai acontecer? Pacho! Então, por isso que eu não ando muito com ela. Andei aqui perto só e voltei para casa rapidinho. Então, se o dono for pego, o problema dele não tem nada a ver com isso. Tá bom, galera? Então, é isso aí. Ela já tá ok. Mas, como eu falei, né? Teria que desmontar ela todinha, tirar todas as carenagens, tirar o... tirar o guidom, tirar garfo, tirar tudo daí e dar um trato legal nela no quadro para poder... ele não perder. Porque... se... continuar do jeito que tá aqui e... do jeito que eles são... do jeito que... a pessoa que usa ela é caprichosa, né? Vocês viram como é que tava ali... dentro ali, cheio de lama? Aqui embaixo ainda tem ainda. Eu não tirei tudo, não. Tirei só do... da parte que... onde tem os fios aí, né? Então... esse quadro não vai durar muito tempo. Vai chegar uma hora que o cara vai passar num buraco e vai quebrar bem ali, ó. Então o cara precisa providenciar isso aí o mais breve possível. Certo? Mas a parte elétrica dela tá boa. Tá tudo ok com a parte elétrica. Tá... tá funcionando, tá? Farol... as setas... lanterna traseira, brake light, buzina, a chave de velocidade, a buzina agora tá dos dois lados, tem buzina, tá? A chave de velocidade tá ok, certo? As setas funcionam perfeitamente, ó. Então, tá tudo ok. Tá? Então... só falta isso aí. Mais pra frente aí, daqui uns... quatro, cinco meses... três, quatro meses aí, ele vai ter que dar um jeito nessa... nessa scooter aí. De montar todinha e montar de novo. Fazer o serviço de pintura do... do quadro e... montar outra vez. Certinho? Isso aí. Tem bateria de lítio, é uma bateria de lítio pesada. Não sei se... dá pra ver daqui. mas é bem pesada a bateria de lítio dela. Vou mostrar pra vocês aqui. É uma bateria de lítio de... vinte... vinte e um ampere hora. Tem que ser, né? Pra aguentar... aguentar o tranco. Ela é pesada. Ela pesa bem mais do que a Souza ali, com bateria de chumbo. aqui... Tá vendo? Ó, isso aqui... essa caixinha aqui é a bateria dela. Tá? Bem ligado. É uma bateria de... de vinte e um ampere hora. Deixa eu ver se dá pra ver daqui. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá vendo? É... 60 volts. Tá vendo? Vamos lá. Vamos ver o que tá escrito ali. Ah... NEM... Bateria de lítio. É... Modelo... OYS... 16... S8P. Voltagem... 60 volts. Capacidade... É... Capacidade... 21 ampere hora. Potência... 1260 watts hora. Tá? Ela é bem pesada. Parece que ele tem duas dessa aqui. Tem... Tem essa aqui... Tem uma outra de reserva lá. Que vem... Tem duas nesse compartimento aqui. Certo? Então tá aí. Está funcionando. Essa manhã... Amanhã eu vou dar um toque nele pra ele vir buscar ela. Beleza? Então tá aí, galera. Prontinho aí. Se der amanhã de dia eu vou dar uma voltinha com ela. Eu vou dar uma gravadinha pra vocês verem aí como é que... Como é que ela tá. Eu até o fim da rua aqui volto. Beleza? Amanhã eu vou ter que... Vou ter que acender a cidade... Até acender a cidade lá. Mas não vou com ela não. Vou com a minha. Tá bom, galera? Tá aí. P5 da Glove. Pronta pra rodar. Bom, galera. Tá aí. Chegamos ao final do serviço. Né? É... Essa é a segunda vez que a... A P5 vem aqui... É... Trazer ela pra mim. Mexer nela, né? Primeira vez. Não sei se vocês lembram aí. Tá no vídeo no canal aí. Ela veio por causa do sensor HAL da... Do motor. Ele tava bichado. Aí... Eu tentei até... Comprar, né? Só achei no Aliexpert. Mas vendia só de... Acho que era dez peças. Dez plaquinhas daquela. Com três transistor. Era um pouquinho salgado. Pra comprar. Eu peguei... Aí... Tentei... Procurar só os... Os sensores. Mas o cara tava com pressa. E demorava trinta e tantos dias pra chegar. E no fim... Eu falei... Olha... Tem duas saídas. Ou você espera trinta e poucos dias. Ou espera... É... Uma semana. A gente manda ela... Pra... Manda ela... Pra... Pra... Concessionária dela. Em São Paulo. Manda pra lá. Eles... Eles... Não vendem peça pra... Qualquer uma. Só vendem pra... Revena autorizada. Ou pra... Tecna autorizada deles. Eu não sou. Aí... Te manda pra lá. E o cara... Troca esse negócio aí. Uma... Moda funcionando. O que que você acha? Ah... Tudo bem, então. Aí falei com... O revendedor da Riviera. Tem uma... Revenendedor da... 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 Da Riviera. Falei com ele. Gente boa. É o... O Omar. Ele... Ele... Ele vende dessa aqui. Vende outros modelos desse tipo aqui. Essa City Coco, né? Tem bicicletas elétricas também. Tem aquelas pequenininhas. Aquelas... Autopropelido lá. Tipo da... Tipo da... Tipo da Smartway. Tipo da... Tipo da... Da... Da EcoSmart. Da... Então ele tem vários modelos de bicicleta elétrica. E tem dessas aqui também. Tem a Chopper. Tá? Aí levei pra ele lá. Ele pegou e levou na... Levou no domingo. Quando foi na... Na... Na quarta-feira. Na quarta-feira. Eu já tava de volta. Ele queria trazer pra ele de volta. Ele tem uma loja de Mogi. De... De... Mobilidade elétrica, né? Tem uma loja de Mogi das Cruzes lá. Aí ele levou lá. Quando foi na quarta-feira. Eu já tava de volta. Aí... Paguei. O... O dono já... Já mandou o PIC. Já passei pra ele. E trouxe de volta a roda. Já montei de volta. Já devolvi ela funcionando. Só faltavam aquelas... Aquelas pecinhas ali. Pra poder... Pra poder... Pra poder... Pra poder trocar. Certo? Faltavam só aquelas peças aqui. Que são... Que é o... A chave do farol. Lanterna. A seta. E a buzina. Faltava trocar essa peça aqui. Certo? E o acelerador também. Pô... Já que vai mexendo. Não ia mexer com tudo. Por quê? Porque o acelerador. O cabo tava ressecado. Então... Logo, logo. Ele ia começar a dar problema aí. Aí... Pachamos por bem. Já trocamos por uma vez só. Aí já trocamos isso aqui. É... Também... Os sensores de freio. Tão... É um bichado. Que... Da outra vez. Quando parou de funcionar. Ele pensou que era o sensor. Falei que... Perdeu o alicate. Só que o... O carro do sensor. Ele tinha rompido aqui dentro do macarrão. Aqui ó. Ele tinha rompido. Os dois. Só rompido. Quer dizer... Ele cortou. Ele nem precisava cortar. Ele tava quebrado mesmo. Aí... Colocamos o sensor de freio novo. É... A buzina. Tava queimada. Eu tinha colocado uma sirene de alarme aí. Que... Que... Além de... Além de... Não ser adequada. E passar em buraco. Ela quebrava fácil. Contava uma buzina... Uma buzina... É... De moto aqui. Que é a... A original dela. Né? Ou seja... Sem que a gente é original. É... Essa... Essa... O... 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 O contato aqui. É... Não sei o que aconteceu. Ele foi mexer aí. Detornou tudo aí. Ó... A chave. Não funcionava mais. Não sei o que. Ele arrancou. Pegou tudo. É... Aí... Fussou aí tudo aí. Pá... Mexendo os fios. Mexendo tudo que é lá. Aí no fim levou para um cara que diz que é... É entendido que é pé da casa dele. E o cara... Acabou... Acabou de... Acabou de bascar. No fim o cara cortou... O fio das três fases do motor. Ainda bem que não cortou o sensor hall. Cortou o fio das três fases do motor. Mais ou menos um pedacinho assim do conector. Mas tava... Abri... Tirava... A chave tirava fora. Pra testar. A obra e a caixinha. Aí meteu o alicate lá e emendou igual a cara. Aí o que aconteceu? Esquentava né? Aí enfraquecia. 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 Peguei. Tevei fora. Emendei direito. Soldei. Botei o termo retrátil ali pra dar uma segurança a mais. E fui de volta lá. Certo? Então... É... Essa bagunça que o cara fez aí. Ou o impedido lá fez aí. Nem sei quem é esse cara. É... Ele pegou o fio. Os dois fios da fase do motor. Ele é bem duro, né? Ele é de cobre estanhado. Por quê? passa uma corrente muito alta por ele, se pegar o cobre vermelho, o cobre comum, ele vai esquentar e vai derreter a capa do fio, então vai dar problema, o fio que usa em motor, não use, não use em fio comum aqui, tem que ser fio que é estanhado, certo? Aí ele pegou e só fez assim, deu uma dobrada aqui, uma dobrada aqui e fez isso, aí passou fita aqui e colocou lá, o que acontece? Deve estar lá o contato, esquenta, vai tudo para o saco, aí esquentou, derreteu a fita isolante, tinha um fio encostado, derreteu o fio também, botou o sistema todo em curto, queimou o alarme, travou, quando colocava, ligava o cabo aqui dentro do cabo de força na bateria, já ia ficar ligado direto, não tinha, podia apertar aqui, eu não queria mais que não desligava, aí deu esse pé, tinha mais outros curto, tinha tinha, tinha conector que tinha deixado desconectar, o cara conectaram, então até com fita o cara, para ninguém mexer o cara desconectou lá, eu sei que deixou isso aqui tudo zoneado, ainda por cima de lambuja perdeu os parafusos da carenagem ali, é um dos técnicos que aparecem por aí, bom, fora isso, além disso aqui, das duas, dos dois punhos aqui, do acelerador, das chaves farolas, gostoso, da buzina e dos sensores de freio, trocamos o alarme, tá, e as partilhas de freio, tava uma, uma tragédia, porque tinha tanta terra, areia, aquele barro vermelho lá, não sei que raio, onde é que enfiaram essa escuta aí, que encheu entre as, entre as pastilhas e o disco, e a pastilha tava no ferro, e as molinha, as duas molas aqui, abre a pastilha, é, gastou, gastou a ponta ali, a da frente, principalmente, gastou a da ponta, eu tentei achar essas molas para comprar, quem falou que eu achei? Achei uma parecida, que num anúncio, no mercado ali, tava mil e não sei quantos reais, no outro anúncio, cento e quarenta e oito, mais, acho que setenta de frete, molinha cara, né, aí eu peguei, olhei lá, encaixava, encaixou, botei assim mesmo, tá funcionando, ó, freio verdeiro aqui, ó, tá, e em cima, achatei até que sangrar esse freio um pouco, tá, duro mesmo, ah, então foi feito isso, foi, foi trocado aí o cabo do acelerador, a chave ali do, do farol, da, da, a, farol, lanterna traseira, é, seta, buzina, tá, foi trocado, foi colocado os sensores de freio novo, tá, é, quando a gente aciona aqui, ó, uma, olha, ele só puxou um pouquinho aqui, ó, eu queria apertar o freio, só puxar um pouquinho, ele já desliga o motor, entendeu? Ele não freia, mas já desliga o motor, qualquer um dos dois, puxar, ele já corta o motor, já para evitar que fique freando e o motor continue trabalhando, o motor, né, então já desativa o motor e freio, tá, é como se fosse uma, uma embreagem, coisa assim, certo? Então tá aí, foi feita essa substituição aí, deu um trabalhinho, porque esse aqui, o acelerador, ó, os conectores nele, ele é normal, né, foi tirar um e colocar outro, tá, e aí ele coloca outro, agora, esse aqui, ó, esse aqui, ó, esse aqui, do, do, da chave aqui, ele veio diferente, porque, o, e não veio nem com o conector, só veio os, os, os pirinhos, o que tava lá, o que, o que, o que, o cabo que saía do antigo, tinha um conector vermelho, fêmea, na ponta, esse, o que veio aí, tinha os cinco pininho macho, aí foi lascou-se, aí eu não tinha nenhum conector para colocar, que pegasse os, que pegasse, teve que inverter, eles, inverter os conectores, que é dar um peré com as casas, aí, por fim, o que foi que eu fiz? Fui lá e, pique, deixei um tanto assim de fio e, pique, cortei e emendei, soltei, ele tinha, isolei legal e emendei, bom, era ter, usar termo retrágio, mas eu não tenho que pagar termo retrágio, eu preciso comprar aí, o uso que eu tinha, acabou, aí ia comprar, tava me esquecendo, foi na fita isolante, mas, o jeito que tá ali, se ninguém fuçar, tá de bom tamanho, tá, então, o trabalhinho principal, o que eu mais trabalho, foi isso aqui, foi esse, bendito cabo aqui, que ele é diferente do cabo, o cabo original que tava aqui, mas, foi feito um bom trabalho, tá funcionando tudo perfeitamente, aí, agora, vai depender do bom senso do dono, de usar ele, usar ela com prudência, né, porque, se usar ela, a torre de direito, não vai, não sei quem usa ela, mas, ela não é, veículo elétrico, tem suas limitações, né, então, complicado, né, galera, mas, tá aí, já tá feito, agora, amanhã pela manhã, eu vou dar uma voltinha com ela aqui, nas imediações aqui, não vou muito longe, por causa da fiscalização, então, galera, então, é isso, amanhã pela manhã, eu vou dar um rolê com ela aqui, para as imediações, tá, e, depois, vou avisar o dono que tá pronto, aí, tchau, tchau, e sim, legal, galera, Então, é isso, chegamos ao fim, e vamos de bom, tá bom? Quem gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aqui debaixo, quem não se inscreveu, se inscreva no canal, não esquece de ativar as notificações, para receber notícias de novos vídeos, e, como sempre, compartilhe esse vídeo, porque a sua dúvida, pode ser a dúvida de milhares de pessoas, grande abraço, até o próximo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto